Toque só ali o das novinhas que tem 18 aninhos Canal Pagodão Relíquia Tudo mentirosa Obrigado meu Deus por mais um show Segurou! Empestade, chacara, cachaça e a vontade A entrada é liberada menos pra menor de idade As de 14, as de 15 e 16 e 17 Mas entende isso hoje, então comece a se aquecer Vai se dar a noite toda, vai se dar a noite toda Vai se dar a noite toda, vai se dar a noite toda Cadê o solio, cadê o solio, cadê o solio Pode, mas de 18 pode Mas de 18 pode Mas de 18 pode Bicho pegando na chaca Do fundo do carro balançando O carro balançando O carro balançando Alô, vangue! Pra que atitude? Tem que achar de chacara, cachaça e a vontade A entrada é liberada menos pra menor de idade Mas de 14, as de 15 e 16 e 17 tem que ver Mas entende isso hoje, então comece a se aquecer Vai se dar a noite toda, vai se dar a noite toda Vai se dar a noite toda, vai se dar a noite toda Essa é a música do povo É a música de quem gosta de comer água Alô, Davi, alô, Davi, alô Pode, mas de 18 pode Mas de 18 Mas de 18 pode Mas de 18 pode Mas de 18 pode Mas de 18 pode Mas de 18 Mas de 18 Mas de 18 Mas de 18 pode Mas de 18 Me chamam de proibido porque eu vicio As novinha viciou Vagulho alto é nóis, um ar condicionado Eu viajando e tu e tu fazendo Vai, baixo Vai, baixo Em cima De quatro Meu nome é Henrique Ralei 0719-962-10294 Leva açúcar Me chamam de proibido porque eu vicio Com a piranço e o que eu vicio Segue cedo e sim, você vê gima As novinha viciou Então tudo curte na urna Um bagulho alto é nóis, um ar condicionado Meu viajando e tu e tu fazê Vai, 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 vai Em cima, em cima, em cima, em cima De quatro, de quatro Eu viajando e tu e tu fazendo Eu viajando e tu e tu fazendo Desce, desce, antes, vai embaixo, desce, desce Desce, 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 desce Em cima, em cima, em cima De quatro, de quatro, de quatro, de quatro É tudo de papo posto e do posto vai pro motel Tudo de papo posto e do posto vai pro motel O bagulho é alto, hoje tem grão O bagulho é alto Chama, 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 vai Creu, creu, creu Creu, creu, creu No hotel Vira o balanço, vai Ruma redonda, teto espelhado, frigobar é todo seu, hoje tá tudo Quer uísque, quer energético, quer tequila Ruma redonda, teto espelhado, frigobar é todo seu Quer uísque, quer energético, mais faz a dança do acasalamento Roça, 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 roça Roça, 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 roça A galera de Lauro de Freitas Vira o balanço, vira o balanço É do de pau pro posto e do posto vai pro motel Do de pau pro posto e do posto vai pro motel O bagulho é alto, hoje tem creu O bagulho... Chama, 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 vai Creu, vai, puxa, vai Oi, puxa, puxa Creu no... Créu no hotel Créu no hotel Créu, 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 créu Créu, 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 créu Créu, 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 créu Vira o balanço, vir comigo Novo pra o outro Com a redonda, teto espelhado, frigobar é todo seu Hoje tá tudo liberado Quer uísque? Vão beber Quer energético? Vão beber Quer tequila? Vão beber Hoje eu penso pra você Cama redonda Dentro espelhado O frigorupar é todo seu Hoje tá tudo liberado Quer uísque? Vão beber Quer energético? Vão beber Meninas Fave, chato, acaxalada Roça, roça Faz o roça, roça, roça É tão bonito Vem você brincar com sua gatinha É tão fofio Vem você brincar com sua gatinha Qual é o nome dela? É Xanguinha Qual é o nome dela? É Xanguinha Ela joga bolinha Xanguinha vai Ela pega bolinha Xanguinha vem Ela joga bolinha Xanguinha vai Atenção meninas Xanguinha pra trás e pra frente Vai, vai Xanguinha, Xanguinha, Xanguinha Vem, vem, vem Vem, vem Xanguinha, Xanguinha, Xanguinha Xanguinha, Xanguinha Para legal, para legal, para legal Xanguinha, Xanguinha, Xanguinha Xanguinha, Xanguinha, Xanguinha Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Qual é o nome dela? Qual é o nome dela? É Xaninha Ela joga folinha Xaninha vai Que atitude Xaninha vai Ela joga Ficou foda Ficou foda Xaninha 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 É pra trás e pra frente meninas Xaninha 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 Segurou Xaninha 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 Bete fortalece Tem alguma bet aqui? Tem alguma bet aqui? Tá mina pra falar Mina pra falar Bete fortalece Bete fortalece Na boneca Na boneca Alô Edilson Estilo pra ações Rebalançou Tá mina pra falar Do que falar de abete Mina pra falar Do que falar de ambiente Bete fortalece Bete fortalece Bete fortalece Na boneca e no chiquete Bete fortalece Bete fortalece É agora, é agora, é agora, é agora, é agora Bete fortalece Bete fortalece Bete fortalece Bete fortalece Na boneca e no chiquete Bete fortalece Bete fortalece Bete fortalece Que delícia Bete fortalece 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 Mas empinando o seu, oi Empinando o seu bumbum Empinando o seu bumbum Empinando o seu bumbum Que delícia Empinando o seu bumbum Empinando o seu bumbum Vem no balanço, vem no swing Canta mina pra falar Tu quer falar da bete Mina pra falar Tu quer falar da bete Bete fortalece Bete fortalece Bete fortalece Na pomeca e no chiclete Bete fortalece E agora, e agora Bete fortalece Bete fortalece Bete fortalece Bete fortalece Que delícia Quebra Bete fortalece Bete fortalece Bete fortalece Bete fortalece O swing tá maneiro Vai ficar mais gostosinho Vou chamar o cavaquinho O cavaquinho do Viti Pra vocês Pra vocês Amanhã que é maçarim Dia 26 de Dia 27 Select Rick Halley Bailão do Rob Cão e Ponte das Maravilhas Dia 28 Nor-Leste de Amanalina Vários homens bomba 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 Vários homens bomba 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 Vários homens bomba 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 Os homens do tipo bobo e as minas tipo... Vai e taca, 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 taca... Várias tcheca, 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 tcheca... Cê gosta, né, tá Tcheka, 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 tcheka A pedido parente é uma sasnobinha só que eu Vai pica, pica, pica 071991212914 Vai pica, pica Vai pica, pica, pica E vai taca, 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 taca Vai taca, 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 taca Ela veio quente, hoje eu tô fervendo Ela veio quente, hoje eu tô fervendo Quer desafiar? Eu tô entendendo Deixa o cumprimento, vai contar com esse amigo Nicky Halley Nicky Halley Nicky Halley Nicky Halley A galera aqui do dia em pé Só quem tá solteiro, tira o pé do chão E metendo, metendo E metendo, metendo Vai, vai, vai E metendo, metendo 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 Vira o balanço, vai vai Ela veio quente, hoje eu tô fervendo Mas eu tô fervendo Quer desafiar? Eu tô entendendo Deixa o cumprimento, vai mudar Toda a série Nicky Halley Nicky Halley Nicky Halley Nicky Halley A minha torcida do Vitória Nicky Halley Nicky Halley Nicky Halley Nicky Halley Nicky Halley Nicky Halley E metendo, metendo 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 No carnaval vamo metendo E metendo, metendo, metendo E metendo, metendo, metendo Segurou A química é louca e para Boa lei, doa lei Convido se eu quero te ver Se liguei o telefone em teu caixa postal Mas eu não me esqueci Eu fiquei balançado por sempre Jum, 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 jum Tô sempre Mas eu não me esqueci Eu sei que você me quer Garoto eu sinto nunca Atenção meu povo do país E do Vitória Tô chegado em Que que é isso em Coisa louca Tô chegado em Que que é isso em Coisa louca Tô chegado 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 em Coisa louca O que que é isso em Coisa louca Segurou, segurou A química é louca É paranormal Coisa louca Tô chegado em Coisa louca Coisa louca Coisa louca Tô chegado em Coisa louca Coisa louca Tô chegado em Coisa louca Tô chegado em Coisa louca Coisa louca Tô chegado em Coisa louca Tô chegado em Coisa louca Tô chegado em Coisa louca Coisa Mü Salmon Coisa louca Tô chegado em Coisa louca Tô chegado em Coisa louca Tô chegado em Coisa Conservative Malandramente, a menina inocente Se envolveu com a gente, só pra poder curtir Malandramente, a menina inocente Se envolveu com a gente, só pra poder curtir Malandramente, a menina inocente Se envolveu com a tropa, pra depois seduzir A safada, na hora de tomar madeira A leuvinha me derruba pra casa Quem mandou um recadinho pra mim? A safada, na hora de tomar madeira A leuvinha me derruba pra casa E mandou um recadinho pra mim A chivei, a chivei, a chivei A chivei é pra mim A chivei, a chivei, a chivei A chivei, a chivei, a chivei Mas quando tá no baile Senta, 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 senta Senta e não cansa Senta, 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 senta Senta e não... Eu vou chamar as novinha que arrasa na dança Carinha de anjo, jeitinho de criança Quando tá no baile, quica, 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 quica e não cansa Só vou meter as novas, meter as novidades As novinha aqui do baile faz o passo da maldade Quadratinho, quadratinho, quadratinho da maldade Ela aviança muito, essa novinha não tem dó Bate a bunda no chão, bate a bunda no chão, bate a bunda no chão Ela vai sem dó Bate a bunda no chão, bate a bunda no chão, bate a bunda no chão Ela vai sem dó Essa é nova, essa é sensacional Essa é nova, essa é sensacional Ela arranca o seu dinheiro com o quadradinho do mal Arranca o seu dinheiro com o quadradinho do mal Arranca o seu dinheiro com o quadradinho do mal Fala meu parceiro André, malvado Essa é pra você, ó Essa é nova, essa é sensacional Essa é... você sabe como é, né? Ela faz o quadradinho, ela faz o quadradinho Te olhar daquele jeito, você fica maluquinho Essa mina tá... ó, essa mina não é normal Ela faz o quadradinho, quadradinho do mal Ela faz o quadradinho, quadradinho do mal Cega, pode chamar, vai Canta comigo, vai Pedrão, fomeia, alado, vários leds Só um novo, chegou o volume, escutado, fomei, tarrete Gente que elas gostam, junto, pai, tu demais O comer dessa gás é o que te satisfaz Vambora, vambora Tira o pé do chão Várias analisão no contrato de Natal Born Pela anasinha na importa, tirando o pau Várias anasinha Várias anasinhaAm Vambora, vambora 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 Vambora, vambora, vambora Várias Anadinhas Várias Anadinhas Cês gostam da putaria, né? Que que é? Que que é? Que que é? Ó o pessoal aí agora Que que é? Segurou, segurou, segurou E dançadas novinhas Não é pra qualquer um É pra empinar o bumbum Parecendo o holodô Que lindo Dançada na minha Não é pra qualquer um É pra empinar o bumbum Parecendo o holodô Só mexe o bumbum Só mexe o bumbum, foguetas Só mexe o bumbum 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 Mais um quadradinho Vai, vai Basta o navio Basta o navio Basta o navio Olha o senta, prende, sobe Senta, prende, sobe Senta, prende, sobe Senta, prende Sobe, vai, sobe E senta, prende Senta, prende Segurou, segurou, segurou Itamara Caralho, cadê a Itamara? Tá onde? Tá sentando na vara Ei, 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 ei Alô, chora Com pinteiras E tá sentando na vara Tá sentando Alô, chora Alô, chora Chora, chora Chora Sentando Sentando Segurou Tá porra, cadê a Thalita? Tá onde? Tá sentando, travando, 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 travando Sentando 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 Tá travando Sentando Tá travando Segurou, segurou Cadê a Joyce? Tá ralando, ralando, ralando Tá ralando no poche 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 Quem gostou que faz barulho 10, 7, 1, 9, 9, 6, 12 8, 2, 9, 4 Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Rararararau Rararararau Boa Mais Mais Vale só, irmão, tamo junto Tamo junto Boa É baile de favela e as novinhas ficam loucas O bagulho é sério, vai na Pega a roupa 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 Já baixei, ô Mais novinha, pelo Ô Mais novinha Ô Mais novinha Ô Ô Ô Ô Ô As novinha Ô As novinha Ô As novinha Ô As novinha Force Rula 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 Rela Deixa baixinho É baile de favela e as novinhas O bagulho é sério, vai na rola Vai na rola, vai na rola Vai na rola, vai na rola Vai na rola, vai na rola Deixa baixinho As novinhas querem As novinhas Vai, pivete, vai pivete, vai pivete, vai pivete Rola, 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 rola Rola, 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 rola O chá baixinho Bate na palma da mão pra eles aí Aquela cena, né? Nós deitado, ela com o tesão bolado Fazendo tudo o que nós gostamos Vai devagar essa gostosa Senta na vinheta As meninas de hoje tão foda, tão tudo louco, é de droga Vai devagar, só gostosa, senta na vinheta As meninas de hoje tão droga, tão tudo louco, é de droga Vai devagar, só gostosa As meninas de hoje tão foda, tão tudo louco, é de droga Vai devagar, só gostosa, senta na vinheta Deixa baixinho Quem falou que ela não dá Deixa só o ralho embrasar pra tu, vê se eu não como essa mina Falou que eu sou careto, falou com as amigas que o bagulho é sério Tudo começa na vóide, depois termina no sério Tudo começa na vóide, depois termina no sério Tudo começa na vóide, depois termina Deixa baixinho Que cheiro de sexo Que louca sou Que cheiro Que cheiro Que cheiro Que cheiro Oh, que cheiro Que cheiro Que cheiro de sexo Que cheiro Que cheiro Deixa baixinho Aquela cena né, mas deitado Ela com tesão bolado, fazendo tudo o que nós gostamos Vai devagar, só gostosa As milha de hoje tão foda Vai devagar, só gostosa Senta na vinheta Ai devagar, só gostosa Senta na vinheta Ai devagar, só gostosa Falta do louco Oh, vai devagar A rotineira Hoje eu tô bolado Zap, zap Tocou Com uma proposta irrecusável O whisky, cama, boxe O sexo bolado Tido pirocada de baixo Pra cima Toda pecada De cima Pra baixo Tido pirocada de baixo Parou, parou Quero vir Quero vir Quero vir Senta porra vai, caralho 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 Sexta-feira, rotineira Hoje eu tô bolado Zap, zap, tocou Uma proposta irrecusável Um whisky, campanbox Deu pirocada, de baixo pra cima Duda pra cantar, da de cima pra baixo Deu pirocada Quero ouvir, quero ouvir, que gosto, vai Senta a porra, 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 vai Parou, 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 parou Oxi 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 O Xibiu tá no chão O Xibiu tá no chão O Xibiu Segurou, segurou O Xibiu tá no chão O Xibiu 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 Vim no balanço, esfriando comigo Fui convidado pra uma festa Fui convidado pra uma festa Não quis ir sozinho, você também é muito gostosa O meu parceiro Pinho tomou escapite Quando olhei pro lado Pinho tomou Vou botar os pivete na banda Segurou? Oxê Oxê, Oxê Oxê, Oxê, Oxê Oxê, Oxê, Oxê Oxê, Oxê, Oxê Oxê, Oxê, Oxê Oxê Alô, show Oxê Covidei Segurou, segurou, segurou Oxê, Oxê Oxê, Oxê Oxê, Oxê 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 Vira o palestra, vai, vai Fui convidado Eu chamei Eu chamei Convidado pra uma festa Eu chamei Pinho Pinho tomou escapite Ficou embriagado Quando olhei pro lado Pinho tomou escapite Ficou embriagado Quando olhei pro lado Segurou Oxê 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 Piu tá no chão Oxê Piu tá no chão Oxê Piu Oxê 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 Segurou, segurou, segurou Ô, tá no camarote Tá dando pala de calcinha, camarote Ô, tá no camarote Tá dando pala de calcinha, camarote Ô, tá no camarote Amorote, por favor, vai Eu tô querendo regular Cortar sua calcinha Agacha novinha Botendo palas de calcinha Agacha novinha Agacha novinha Agacha novinha Botendo palas de calcinha Agacha novinha Agacha novinha Agacha novinha Agacha novinha Agacha novinha Vira o balanço, vira o balanço Ou será que é verde? Será que é rosa? Cê é de rentinha Ou se ela é amarelinha Será que é verde? Será que é rosa? Cê é de rentinha Ou se ela é... Eu tô querendo ver Chama na mão Vai, vai, vai Vai, vai, vai Podendo pala de calcinha Agacha novinha Agacha novinha Agacha novinha E mais um Agacha novinha Agacha novinha Vira o balanço, vira o balanço Tá no camarote Dando palma de calça Se quiser te ver, te dança, porra É, tá no camarote Tô dando palma de calça Olha o cara que está falando Eu tô querendo ver Vai, agacha, agacha, agacha Agacha no via, agacha no via Faz um pé, 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 pé Agacha no via Agacha no via Agacha no via Vem comigo, vai, vai Às vezes acho que devia te dizer Às vezes E o fim nem precisa Irmão E o nosso santo matou Eita, Jesus, obrigado por esse nome, meu padre Tudo que é meu é seu E o fim nem precisa Irmão E o nosso santo matou O amor Tudo que é meu é seu Tudo que é meu é seu E o fim nem precisa Vamos fazer mais uma E o fim nem precisa Irmão Para não Essa daqui quando eu canto Geralmente Eu fico até com medo de cantar Porque É gente chorando de um lado É gente chorando do outro O cara que tá alegre quebrando pra porra ali Quando eu canto essa música Eu bati logo uma bad Fica logo porra Sei pra que que eu vim pra essa porra Aí eu pego e puxo Sem polícia Eu separei receitemente Por quê? 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 Vem logo, Ramon Vem logo, Ramon Os vizinhos estão reclamando No valor do meu sol Mas enquanto ela não voltar Eu vou continuar Me afogando Manda como é que eu vou pagar Mas enquanto ela não voltar O sofrimento é marato Meu coração Vem no balanço, vem no balanço Seu polícia Eu separei receitemente Vai morrer hoje, mulher Um de paixão Eu tô doendo O será que o senhor me deu Os vizinhos estão reclamando Sarei a sofrência E mais enquanto ela não voltar Eu vou continuar Por quê? Me afogando Mais enquanto ela não voltar Sofrimento é marato 0719962 Se sabia que tu não se vira Copa não é O seu primo O seu primo que não roda em nada Se te entrega Eu pus Essa competição Para o nosso Serviu para me machucar As mulheres que estão Na sofrência Por favor Solta a voz Assuma as consequências dessa traição Iê, 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 infiel Daqui um tempo você vai se acostumar E aí, não arrocha, vai Iê, 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 iê Você não vai mudar Creu, 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 creu Creu no motel, creu, 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 creu Preparam assim comigo Cama redonda, teto espelhado O frigopar é todo, sem hoje dar tudo Quer uísque? Quer energético? Quer tequila? Viver de boca pra você Cama redonda, teto espelhado Frigopar Quer uísque? Quer energético? Mas faz a dança Roça, roça, roça Segurou, segurou, segurou Xania, 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 Xania Segurou, segurou, segurou Me chamam de proibido porque eu vicio A chuvinha viciou Bagulho alto é nosso ar condicionado Eu viajando em tudo Vai embaixo Em cima De quatro Eu viajando em tudo E o meu nome Vai Em cima De quatro Me chamam de proibido Me chamam de proibido porque eu vicio Combinação perfeita Segue sem ver de maconha Mas novinha viciou Eu tudo curti na onda Bagulho alto é nosso ar condicionado Sou as mulheres gostosa São as mulheres gostosas Vai Vai Baixo Vai Baixo 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 Oito Enxerou De quatro De quatro De quatro Para o chão Baixo De quatro Eu vi a janela dentro, vai no céu, vai no céu, vai Vai embaixo, vai embaixo, vai embaixo, vai embaixo Em cima, em cima, em cima Segurou, segurou, segurou Cadê o solinho das novinhas que tem? Que tem, que tem, que tem 18 Oh, nice, shabba, shabba, shabba Quero vir, quero vir, quero vir, segurou, segurou Em festa de chá, caraca, chá sem a vontade É liberada menos pra menor As de 14 não De 16, de 17 tem que ver Mas se tem, que tem, que tem, que tem Mas se tem Mas se tem Cadê o solinho, cadê o solinho? E o Paraná, E o Baranço, E o Baranço! Em festa de chá, Caraca, Chelsea, a montanha, a entrada é liberada mesmo, mas se 14 e 16 e 17 tem que ver, mas se tem 18 e tem começo, mas se tá a noite toda, 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 Vai, vai! Foi! 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 Isso é teu pai, a gente Segurou, segurou, segurou A gatinha minha E a periguete faz bumbum de bate A gatinha minha E a periguete vai Desce, bate, bate Vai, vai, vai Bate, bate Segurou, segurou, segurou Ai, caralho Tá achando que a sua flor é branca de açúcar E eu não dormo, eu faço o meu papel E eu não dormo Imagina Chamando o meu Se eu não comer Se eu não comer Imagina ela assim Oi Senta, 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 senta Oh Senta na mão de rua, caralho Se eu não comer Se eu não comer E eu não comer Oh Se eu não comer E eu não comer Se eu não comer E eu não comer E eu não comer E eu não comer Eita, Jory